A negociação só foi um sucesso se todas as partes saíram insatisfeitas. A renovação tem que ter um conteúdo. O que se quer trazer quando se fala de renovação política? Eu acho que a gente não pode pensar em terceiro turno. Ser do centro não significa estar sendo em cima do muro, porque quem tem a vitória política tem o poder. E o poder, antes de tudo, é uma responsabilidade. Os políticos têm que estar mais presentes na realidade brasileira. Meu convidado de hoje é o deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Marcelo Calero. Calero ou Calero? Calero. Calero. É espanhol? É espanhol, é. Pelo menos a minha avó fala Calero. Calero. Espanhol é da Tijuca. É isso, Tijucano. É um Tijucano. Muito orgulho. Tijucano que estourou no São José, não é esse? Estudei no Colégio de São José. Nasci no Hospital da Ordem Terceira, ali na usina. Estudei no Colégio de São José. Depois eu estudei no Colégio de Santo Inácio. No Santo Inácio. Mas a minha vida sempre teve muito ali pela Tijuca. Tijuca é importante. Exatamente. E o Tijucano é muito orgulhoso da sua terra. Com toda a razão. Os tijucanos também podem ficar orgulhosos dos tijucanos, né? Exatamente. Porque passa pelos grandes nomes da música, grandes nomes do teatro brasileiro. Tijucanos. Exato. De respeito. Exato. E você sempre gostou de política? Sempre gostei. Sempre gostei. Eu sempre fui aquela criança chata que gostava de ser representante de turma, que gostava de ver programa eleitoral, que parava que estava fazendo para assistir, sabe? Debate eleitoral. Eu sempre gostei. Assim, é uma coisa que teve na minha vocação, assim. É uma coisa pela qual eu sempre me interessei, né? Acabei enveredando aí pela diplomacia. Você estudou primeiro que é direito? Eu fiz direito. Sou formado em direito. Trabalhei na iniciativa privada como advogado. Depois fiz concurso para a Comissão de Valores Imobiliários. Fiz concurso para a Petrobras. E depois eu fui para o Itamaraty. Mas a diplomacia também tem muito o que ver com política, né? Tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Na verdade, é um outro tipo de política. Não é uma política eleitoral, mas é a política entre os estados, né? Uma política que tem a ver com os interesses internacionais dos países. Então, com negociação. Então, muitos elementos da política estão presentes na diplomacia. Estão presentes na diplomacia. Você não está longe da sua origem, né? Porque o advogado também é um diplomata, muitas vezes, né? Com certeza. Tem que saber negociar, mas tem que saber, sobretudo, ser assertivo no momento certo. Porque a diplomacia tem a ver, e a política, com a defesa de interesses. De interesses legítimos. Então, quando você está defendendo interesse, você tem que saber negociar. Aliás, na diplomacia, tem duas coisas que eu acho muito interessantes que se fala a respeito das negociações. Primeiro, se diz que nenhuma negociação que começa com pré-condições é uma negociação que vai dar certo. Se você senta na mesa para negociar já com pré-condições ou com pré-conceitos, a negociação está fadada ao fracasso. Faz sentido. Faz todo sentido. Mas tem uma coisa mais interessante que se diz o seguinte, que a negociação só foi um sucesso se todas as partes saíram insatisfeitas. Se todas as partes saíram insatisfeitas, foi um falso acordo. Aquilo ali não vai ser cumprido. Se uma parte saiu insatisfeita e a outra satisfeita, houve um desequilíbrio. Se todos saíram insatisfeitos, é porque todo mundo cedeu. Todo mundo saiu chateado porque cedeu um pouquinho. Se todo mundo cedeu, então aquilo vai ser cumprido. Eu acho interessante, é uma reflexão interessante e que faz sentido. Faz todo sentido. Porque quando você está sentado negociando alguma coisa, se você achou que nem tudo que você queria foi dado... É, colesado pelo outro, você não... Exato. Você não... feliz, você não está. Você não está e o outro também vai sair. Então a chance de cumprir vai ser... Exato. Se você puder escapar, você vai escapar. Exatamente, exatamente. Mas se o outro também teve que ceder, enfim, você se sente menos desequilibrado. É verdade. E como é que você vai se equilibrar nesse mundo da política? Você já tentou uma vez a eleição. Isso. Dessa vez você foi eleito. Sim. Em 2010 eu fui candidato pelo PSDB e agora nós tivemos sucesso. Acho que é um momento importante do país, Leda, porque a gente fala de renovação política. E eu sempre falava durante a campanha que renovação virou a palavra da moda. Todo mundo quer renovar. Agora, renovação por renovação não faz sentido. Renovação tem que ter um conteúdo. O que se quer trazer quando se fala de renovação política? Eu acho que a resposta que o eleitorado deu foi muito contundente. São novas práticas, uma nova forma de ver o Brasil, uma forma de pensar o nosso futuro, que esteja para além dessas artimanhas, dessas negociações mesquinhas e pequenas. Ou seja, que a gente possa pensar, sobretudo, no interesse público. Eu acho que essa foi a grande mensagem que o eleitor passou. A gente não quer mais a política como um instrumento em que uns se dão bem, em que uns se enriquecem. e são instrumentos de poder. Exatamente. Pois é, mas eu estou achando que, eu não sei se vai levar um tempo, vai ser no momento o Lula Santos, assim, ainda vai levar um tempo, ou se as pessoas não vão entender que é preciso aceitar os vencedores, é preciso lutar por um país melhor. E que, às vezes, perder faz parte do jogo democrático. Exatamente. Um ganha, o outro perde. Mas o Brasil, você não pode torcer contra o Brasil. De jeito algum. Porque o barco é o mesmo. Com certeza. O barco que estão os petistas, estão a tal da direita. Exato. O barco que está à esquerda está à direita. Exato. E os centristas, enfim, está todo mundo no mesmo barco. Claro. E se, no dia seguinte, que o presidente eleito já se começa a negociar e a planejar como derrubá-lo, entendeu? Ninguém está pensando no país. Isso me incomoda profundamente. Eu acho que isso incomodou também o brasileiro ao votar. Eu acho que a gente não pode pensar em terceiro turno. A eleição acabou, acabou. Acabou. E desmontados os palanques, a gente tem que deixar de lado as paixões e, como você bem pontuou, temos que pensar no Brasil. Então, eu até escrevi isso no Twitter. Se você votou no candidato que perdeu, torça para o vitorioso como se você tivesse votado nele. E, ao mesmo tempo, o que eu acho importante também, Leda, é o seguinte. Se você votou no candidato que ganhou, cobre como se você tivesse votado no oponente. Evidente. E a gente não tem esse hábito de cobrar. Não. O que a gente tem que evitar na democracia é essa santificação, canonização dos candidatos. Eu vi muito isso nessa eleição. Tinha os mitos da esquerda e da direita. E mito, para mim, é Deus. O que eu quero dizer é que a gente não pode tornar essas pessoas santos ou salvadores da pátria. A gente pode ser fã, mas não pode virar seita. Então, é claro que a gente pode ter a nossa preferência, torcer, fazer campanha. Isso tudo é parte da democracia. Mas a gente tem sempre que ter um olhar crítico. Não ter nenhum político, nenhum malfeitor de estimação. E não estou dizendo que A ou B seja malfeitor. Estou simplesmente dizendo que é importante que, independentemente de quem a gente tenha votado, a gente possa torcer na medida certa e possa também cobrar na medida certa. Sem achar que estamos diante de uma partida de futebol. Que temos as nossas paixões e que vamos torcer, que vamos discutir. Isso não é saudável. Vamos passar anos da nossa vida discutindo aquele pênalti, aquele gol, aquela mão na bola. Exatamente. Não pode virar isso. Não, não é fla-fla. Mas está virando isso. Está virando. Está virando isso. Isso é muito perigoso. Porque, sabe o que me lembra? Me lembra uma imagem que eu sei que é uma imagem muito tosca, assim. Mal comparando mesmo. Quando a pessoa está casada com a outra e está infeliz durante muito tempo. Ela fica guardando aquilo, sabe? Guardando, guardando, guardando. Aí, na hora que você para, ela persegue a outra. Na justiça, no juiz. Aí envolve os filhos. Aí faz todo um desgaste, um rancor. Ela bota o rancor para fora. Eu acho que o que aconteceu no Brasil também foi um pouco isso. A gente deixou muito tempo sem tomar conta. Muito tempo sem cobrar. Muito tempo sem fiscalizar. E a coisa foi indo, foi indo. Veio o petrolão e veio o mensalão. E veio o aum, aum, né? As pessoas foram presas. Aí é injusta a prisão para uma, não é para o outro. Aí, entendeu? As paixões foram colocadas. E chegou, chegamos nesse momento que é um impasse. Há muito ódio nos corações. Acho que houve, assim, as paixões foram colocadas à frente da razão num nível, assim, altíssimo, né? Agora, o que é importante é um chamamento que eu faço até como o que nós fazemos. Nós somos um grupo político de centro. E é um lugar... O seu partido é o Partido Popular PPS. É o PPS. É o Partido Popular Socialista, que está até mudando de nome, né? Mas é um partido tipicamente de centro. Já tem um nome novo, não? Deve ser alguma coisa movimento, deve ser o nome. Por que é isso? Nós queremos trazer o nosso presidente, Roberto Freire, que tem uma visão muito lúcida a respeito dessa nova política, né? Ele quer trazer essas várias formações, né? Que estão aí na sociedade e que estão propondo uma política próxima do cidadão. E a isso eu me referia quando a gente falava, né? Ou seja, a política que esteja a serviço do interesse público e que seja conformada por pessoas, digamos, cidadãos comuns, né? Que têm suas profissões e que a certa altura decidiram se dedicar um pouco à vida pública. Mas o chamamento que a gente faz é de um amadurecimento. Para que, como eu falei, a gente possa ver a política para além das nossas torcidas, para além das nossas paixões. E que, sobretudo, a gente consiga construir uma agenda comum. Uma agenda convergente. Porque no meio dessa guerra tem sempre uns temas que são óbvios. Por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu que sem educação o futuro do Brasil não será nada? Nossa, eu estou ouvindo há 40 anos que eu entrevisto pessoas e ouço isso. E não ouço, não vejo uma atitude firme em direção a promover a educação. Exatamente. É real. Exato. Então, assim, vamos trazer essas pautas que são pautas comuns, que estão longe de qualquer tipo de polêmica, que todo mundo entende como importante. E vamos trazê-las para um nível de prioridade máximo. Então, esse lugar do centro é muito difícil, tá? Eu vivi isso nas eleições, que você toma pedrada de todo mundo e você tem que convencer todo mundo que você não está... Ser do centro não significa estar sendo em cima do muro. Não significa. Significa você ter o entendimento de que há posições importantes à esquerda e à direita. E que é necessário construir um entendimento e um lugar de diálogo que fale com esses dois lados. Eu acho que a grande tarefa que a gente tem no Brasil nos próximos anos é evitar maluquice. Assim, a gente viu agora recentemente num tweet, um líder importante da esquerda brasileira, dizendo que os militares saindo das eleições passaram no meio de uma manifestação dos bolsonaristas, pessoal de apoio do Bolsonaro. E aí esse líder já veio dizer que era uma parada militar de apoio ao Bolsonaro. Eu vi. Gente. Lamentável. Porque eram apenas soldados saindo dos seus postos de trabalho e indo para casa. Passam ali todo dia. Passaram porque ali era o caminho. Já tinha ambulância do exército. Sabe? Vamos parar com isso, né? Essa necessidade que alguns setores da política brasileira têm de sempre refletirem uma narrativa com base... Eles trocam, eles invertem a ordem. Eles pegam a sua narrativa e arrumam fatos para justificar essa narrativa. É verdade. Então isso é muito perigoso. Fizeram muito isso com o deputado federal negro chamado Nelson. Eu vi. Eu vi. Ele usa Nelson Bolsonaro. Então eu acabei não sabendo... Acho que é Hélio. 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 Tem razão. Desculpa. É Hélio Bolsonaro. Ele estava do lado do Bolsonaro em todas as lives, em tudo. E aí começaram a dizer que era um segurança, um empregado, uma pessoa humilhada pelo Bolsonaro por estar ali e tal. Eu cheguei até num grupo de WhatsApp que eu não queria me meter e mantive em cima do muro. Literalmente não me meti em nenhum momento esse tempo todo. Nesse dia me irritei e falei, não, agora vou dizer aqui a bem da verdade, ele é um deputado, foi eleito. É isso. O respeito da pessoa, né? Claro, claro. Então... Não é isso. É isso. É compor... Pegar aquele negro ali atrás do Bolsonaro seria um representante da senzala. É. Segundo essa... Uma falta de respeito total. E isso ficou, ele ficou discutindo, ele respondeu para várias pessoas, artistas, cantores, compositores que colocaram isso nos seus twitters e tal. Para fazer a narrativa ficar melhor, né? Exatamente. Mais própria para o discurso deles. Exatamente. Então essa... A gente precisa... Será que você acha que a gente vai encontrar esse meio termo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho esperança que sim. Antes do Natal ou depois? Talvez depois. Então as festas de Natal ainda serão muito do tudo. Serão. Mas o que eu acho importante também, Leda, é o seguinte. Os vitoriosos, eles têm um papel mais preponderante nisso. Porque quem tem a vitória política tem o poder. E o poder, antes de tudo, é uma responsabilidade. Então os gestos... É claro que eu falava isso quando eu fui ministro. Eu fui ministro numa época muito conturbada. Muito. Vou tocar nesse assunto. É. Vou chegar lá, inclusive. Então ótimo. Mas o que eu falava... Mas espalhe agora. É, o que eu falava sempre era isso, né? A necessidade que a gente tinha sempre de estender a mão para ver um diálogo. Agora, a gente só dialoga também com quem quer dialogar. É. Há um limite. Há um limite. Mas eu de fato acho que a responsabilidade dos vitoriosos é aquela coisa. Os vitoriosos têm que se comportar com humildade e os derrotados com altivez. E sempre dentro das regras do jogo democrático. Essa que é a chave para o sucesso. É, mas a arrogância e a prepotência não podem fazer parte de nenhuma das duas partes. Sem dúvida alguma. Nem de perdedores, nem de vencedores. Nem da vida. E nem da vida. Porque... Sempre muitos assessores, né? Sempre... Ficam blindados também da realidade. Total. Você tem uma ideia? Isso é curioso, né? Eu estava no supermercado um dia. Foi mais ou menos um ano e meio. Eu gosto muito do supermercado. Estava lá fazendo minhas compras. E aí uma senhora me olhou assim. Parecia que ela tinha visto uma assombração, assim, sabe? Ela deu um passo para trás e falou assim, Marcelo? Não, ela falou assim, ministro? Eu falei, Marcelo, você não é o ex-ministro da Cultura? Eu falei, sou. Você está no supermercado? Aí eu brinquei com ela. Não estou, porque eu não faço a fotossíntese ainda, né? Aí a gente deu risada e tal, tirou foto. Mas é essa imagem, né? Que as pessoas têm. Mas também por culpa dos políticos. Total. Que se afastaram. Só por culpa dele. Eu acho que Brasília também ajudou muito. Ajudou muito, né? Ilha da fantasia. É, Ilha da fantasia total. Todo mundo é doutor. Você vê que você chega em Brasília, eu não sou doutora, sou formada em comunicação social, não sou doutora mesmo. E é difícil, porque o motorista, o taxista, o rapaz do garçom, eles já chegam e te abordam com esse título. É. É difícil, você fala que não, mas ele já está viciado. Total. Ele já está, né? Já é assim. Brasília, Leda, é um descolamento da realidade brasileira. Total, assim. Claro que eu sou carioca, sou suspeito para falar. Não estou falando da cidade em si. Não, a cidade é um barato. As pessoas que moram lá. O formato, aquela superquadra com as coisas dentro da quadra. Urbanisticamente falando. É bacana, né? Urbanisticamente falando. Mas a coisa do poder parece que entra em urna. Exatamente. Então, assim, eu acho que os políticos, eles têm que estar mais presentes na realidade brasileira. E não achar que aquele universo... E veja, quando a gente fala de Brasília, inclusive, eu falo muito assim, daquela praça dos três poderes, né? Porque você vai ali na cidade satélite, você vai ali, tem ali a Vila Alvorada atrás do Congresso, você já vê a realidade dos brasileiros. Só que Brasília, quando a gente fala de Brasília, a gente quer dizer, na realidade, esse círculo de poder que está consubstanciado naqueles poucos metros daquela cidade e que faz com que os políticos se distanciem da realidade dos brasileiros. E faz com que eles acham que ali é tudo. Ali é tudo, exatamente. Exatamente. E não é. E há muito poucos quilômetros daquela praça dos três poderes, ainda no Distrito Federal, você vê a realidade da nossa gente. Você acha que você vai conseguir, no seu mandato, permanecer lúcido? Porque você vai estar no centro da praça dos três poderes, vai estar convivendo ali e tal. Claro, você vai visitar sua mãe, sua família, seus amigos no Rio, sua base política, né? Porque você foi eleito pelo Rio. E isso vai te trazer a realidade. Mas você acha que você vai ficar bastante lúcido? Essa é a questão, a lucidez mesmo. É, eu sou muito pé no chão, né? Eu fui criado uma típica família de classe média, né? Tijucana. E um dos valores mais sólidos que me foi ensinado foi precisamente essa coisa, a gente ser pé no chão. A gente andar segundo os nossos limites e mais do que isso, lembrar sempre que há um dia seguinte que tudo é muito efêmero, né? Eu tenho isso, de fato, muito presente. E sou blindado a deslumbramentos, graças a Deus. É o entendimento de que tudo aquilo passa rápido e não só isso. Muitas coisas surgem em função de um cargo que você ocupa e esse cargo também vai passar assim. O que é importante é você saber o que está como responsabilidade daquele cargo. O que se espera de você? Quando você pensa isso antes como serviço do que como posição, a coisa flui de uma maneira muito leve. E quais são as suas bandeiras, os seus propósitos, os seus objetivos, o que você falou na campanha e pretende realmente fazer? Perfeito, Leda. Eu fui eleito com quatro bandeiras, né? A defesa do combate à corrupção, a defesa de um Estado mais eficiente, em que a gente pense o serviço público sob a ótica do cidadão, o que ele quer. Depois, a bandeira da educação e da cultura, que são essenciais para o futuro do Brasil. E a defesa do Rio de Janeiro. Eu sempre falava que há uma necessidade, eu acho muito grande, de que a bancada do Rio de Janeiro esteja, mais do que nunca, unida. Independentemente do colorido político. Porque nós precisamos defender nosso Estado, Leda. A gente só toma na cabeça. O Rio de Janeiro, a gente falava disso antes, né? Está vivendo um esvaziamento econômico sem precedentes, né? E nós, como deputados do Rio, o que nós temos a propor para interromper esse ciclo? E aí eu te falo, por exemplo, eu não apoiei o governador eleito, o Wilson Witzel. Então, fiz campanha para ele. Eu estava do lado adversário. Fiz campanha para o Eduardo Paes. Queria que o Eduardo Paes tivesse ganho. Pela escolha democrática do povo do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes perdeu. Eu tenho que trabalhar com o Wilson Witzel. E vou trabalhar com toda a honestidade e transparência possível. Porque ele ocupa o cargo de governador. Eu lembro que durante a campanha, Leda, eu estava num debate. E aí um certo candidato a deputado falou assim, olha, eu falei isso, né? Que a gente precisava dialogar, quem quer que fosse eleito, respeitar a decisão soberana. E aí um certo deputado falou assim, olha, Marcelo, você tem parcialmente razão, mas eu vou lhe dizer que com fascista eu não dialogo. Então, quer dizer, é aquela coisa que a gente estava falando da diplomacia lá atrás, né? O cara já foi para a mesa de negociação rotulando o outro e já foi com uma pré-condição. É uma negociação, portanto, fadada ao fracasso. E que não tem em vista a principal missão que é um deputado do Rio de Janeiro. E num momento que o Rio de Janeiro está às traças, né? Quer dizer, realmente é preciso fazer alguma coisa e muito rápido. E tem que ser força conjunta. Exato. E respeitando, Leda, a soberania da decisão popular. Não importa se você gosta ou não. A sua avaliação não é importante. Ele foi eleito, né? Foi eleito de maneira democrática. Ele não tomou o poder. Exatamente. Então, ninguém pode ser democrata de Araque. Ou seja, democrata que... Mas é o que mais tem. Democracia só serve se ela favorecer a minha ideologia. Se a minha ideologia for a escolhida, a minha ideologia... Senão, a democracia não presta. E a pessoa é fascista. Porque nunca teve tanto fascista, né? Exatamente. Eu vi uma charge maravilhosa que era o primeiro nazista a tomar posse no Brasil. Vai ser o astronauta. Eu vi. Maravilhosa. Eu vi. Eu vi. Porque lá atrás tem o cartaz da NASA. Exato. É realmente muito bom. É uma brincadeira, mas é sério. As pessoas não ficaram fascistas nos últimos quatro anos. Claro. Não é assim? E esse é um rote de pessoas que chamam os outros. 60 milhões de fascistas. Nem sabem ao certo o que é o fascismo. Sabe o que é isso. Não estudou isso. Agora, o que eu acho é isso. Eu via muitos democratas nessas eleições e que, na verdade, se dedicaram, nos últimos anos, a combater a democracia. A combater o Estado Democrático de Direito. Que se valeram de métodos violentos, intimidatórios. É só procurar no YouTube. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Como se houvesse, por par dessas pessoas, esse clima, digamos, conciliatório que não havia. Não. Agora, isso também, de novo, não pode impedir que a gente, a partir dessa experiência de país, eu acho que a gente viveu uma certa catarse. As catarses são importantes. Porque, a partir dela, a gente pode fazer um recomeço. Vamos, então, entender que há necessidade de haver essa maturidade. Para a gente construir, como você bem disse, o país. Estamos todos no mesmo barco. Se quiser afundar, a gente afunda. Aí, a sua tia fascista vai afundar, você vai afundar, todos afundaremos. Exato. E no Rio, já estamos afundando. Já estamos. Já afundamos. Já estamos com a água na testa. Coisa tão séria. Estamos aqui com o nariz, tentando botar na superfície para respirar. Está muito difícil. E essa área de fazer renascer o Rio de Janeiro, você vê de que maneira? Através do Senaval, através do turismo, da segurança. O que pode ser a mola propulsora disso? Porque tem que começar por algum lugar. A intervenção não deu um resultado, assim, visível. Ela deu uma reorganizada, eu acho. É o começo? Será que é um bom começo? Eu acho que tem alguns legados aí da intervenção que serão importantes. A integração entre as polícias, a integração entre as polícias e as forças armadas. Uma parte de infraestrutura importante, por exemplo, georreferenciamento da criminalidade. O Rio não tinha isso. Então, há alguns elementos de infraestrutura e de integração que são importantes. É porque não é milagroso também, né? Demora. É trabalhoso. Demora. Agora, especialmente se considerando que foi uma intervenção feita da noite para o dia. É, e sem planejamento nenhum, né? Tal de paraquedas na cabeça. O Temer disse que tinha direito da manga. É, tirou do bolso do colete, inclusive. Exatamente. Porque saiu desse jeito. Exatamente. Então, enquanto nós não resolvermos o problema da segurança, não é possível falar em retomada econômica. Porque as pessoas... E que turista vai querer vir para cá? Que indústria vai querer crescer aqui? E quantas não foram as indústrias que fecharam as portas? Foram embora. Quantas lojas, restaurantes, hotéis. Exato. Então, você teve gente indo embora. Indústria, emprego, renda. As pessoas estão circulando muito menos pela cidade. Então, assim, as pessoas estão com medo de sair. É. Então... Parece uma cidade abandonada em algumas ruas, em alguns lugares. Exato. Tudo fechado. Mas até shopping. Eu fiquei assustado. E nós tivemos alguns azares também, né? Porque junto com essa situação, você tem a indústria naval com um baque muito forte por conta da Petrobras, que foi saqueada. Então, houve uma confluência de fatores, né? Uma tempestade perfeita. Um governo fraco, fraquíssimo, inexistente. Então, assim... Tudo contra o governo fraco. Exatamente. E tudo acontecendo, como se fosse um tsunami mesmo. Exatamente. Como é que você prospera? Chove, água invade, tudo somado. Então, acho que até essa chegada aí de um novo governador dá esperança pra gente de que haja, de fato, um recomeço, né? E, de novo, eu vou torcer pro cara. Vou torcer e vou ajudá-lo. Eu também. Porque eu não quero viver mais no Rio de Janeiro assim, né? Exato. Exato. Como é que você foi parar no governo Temer? Olha, eu era secretário de cultura aqui do Rio. Eu era secretário de cultura do Eduardo Paes. E a nossa gestão na Secretaria de Cultura era muito bem avaliada. Graças a Deus, graças a minha equipe, nós conseguimos fazer muitas iniciativas importantes. O programa de bibliotecas, o programa de museus, o programa de fomento às artes, ao teatro, por exemplo. Nós fizemos um conjunto de ações que foi muito bem avaliada pelos cariocas. Eu lembro que, naquela altura, nós inauguramos o Museu da Manhã, por exemplo. E os cariocas e os cariocas deram nota 7, a nota mais alta, a gestão cultural do município. E foi um gol mesmo. Foi. Eu acho que a gente conseguiu, o apoio do prefeito foi essencial. É. É um cara muito conectado. É um cara que gosta do Rio. Adora a cidade, adora a cultura. A cultura, entende a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento, que é o que eu sempre defendo. A gente tem que pensar a cultura como geradora de emprego e renda, porque é. É. O sujeito vai ao teatro, ele pega o táxi, vai no pipoqueiro, depois vai no restaurante. Se ele mora em outra cidade, ficou num hotel. Olha só o número de empregos que ele gerou pelo simples fato de ele querer ir ao teatro. Agora, esse trabalho tendo sido bem avaliado, quando houve o impeachment da Dilma, a interlocução do governo com pessoas da área cultural levou o meu nome e eu fui convidado. Então eu era um ministro que não tinha mandato, eu era um dos poucos ministros que não era parlamentar, número um. Não tinha apoio político, não houve apoio de qualquer político ao meu nome, à minha indicação. E no final eu era um ministro técnico, eu sou diplomata de carreira, sou servidor público. E nessa condição técnica é que eu fui alçado à condição de ministro, ministro da cultura. E apareceu o GDL na sua vida. É, eu acho engraçado, Lida, porque quando eu estava indo para Brasília, eu fui visitar minha avó e minha avó estava meio de mau humor. Hoje ela tem 96 anos, na época ela tinha 93. E ela, eu falei, poxa avó, não está feliz que eu fui, tornei ministro. Ela, Marcelo, eu te conheço, você não vai durar seis meses em Brasília. Eu durei cinco meses e 28 dias. Ela te conhecia mesmo. Ela me conhecia mesmo. E eu sempre falo, Lida, que assim, eu fui apresentado ao que há de pior na política brasileira, que é a corrupção. Às vezes a gente acha que corrupção é uma coisa abstrata, né? Eu fui apresentado ali, ó. Porque a corrupção... Para você não foi concretíssimo. Muito concreto. A corrupção nada mais é que quando você desvirtua a função do Estado, né? Para benefício próprio, benefício de outrem. No caso ali era muito claro, né? Estava se tentando fazer com que uma função de Estado fosse usada em benefício de um sujeito que tinha poder, na época, que era o Geddel. Para quem não lembra, estava um prédio sendo construído, né? Numa área histórica lá de Salvador. E o parecer do IPHAN já tinha sido contrário. O IPHAN era subordinado ao Ministério da Cultura. E o governo se dedicou a mudar aquele parecer e queria que eu mudasse, por ser Ministro da Cultura, que eu atuasse junto ao IPHAN para que o parecer fosse dado no sentido de autorizar o edifício do Geddel. E sabe o que me impressionou na Leda? É porque não faltou gente que me falasse assim, mas Marcelo, você é um ministro tão novinho. Por que você não assinou lá a autorização? Assinou lá com isso e acaba com isso. Exatamente. Então, inversão de valores também das pessoas, né? E aquela coisa, né? O tempo senhor dá razão. Porque seis meses depois daquele acontecido, o Brasil inteiro descobria quem era Michel Temer por meio dos áudios da JBS. Depois o Geddel é preso lá com uns 51 milhões de reais. Um apartamento cheio de dinheiro. Porque não era um apartamento caro, era um apartamento cheio de notas de dinheiro. Maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil. 51 milhões de reais. E você assinou ou não assinou? Não, imagina. E ele conseguiu depois? Não, a obra está embargada. A obra está embargada. Eu saí justamente porque me recusei a fazer qualquer interferência, né? Agora, depois, segundo a delação de um dos assessores lá do Geddel, descobriu-se que, segundo essa delação, aquele prédio que ele queria que eu autorizasse, era na realidade usado no esquema de lavagem de dinheiro do PMDB. Ah, então, além de lavar o dinheiro do PMDB, ele ainda ia contra as normas do IFAN. É isso, ele lavava o dinheiro contra as normas do IFAN. Ele tinha dois crimes no prédio. Exatamente, exatamente. Então, assim, é isso, né? Depois, é aquela coisa. Se eu tivesse feito qualquer tipo de interferência, hoje eu poderia estar respondendo por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Então, eu dou muita palestra... A nossa deputada é eleita, dando voto popular. Não, e eu falo assim, Leda, eu dou muita palestra sobre ética e integridade pra moçada, assim, pro pessoal mais novo. Eu falo, gente, jamais cruzem a linha entre o certo e o errado. Porque quando você cruza essa linha, você fica de rabo preso, número um. E número dois, você entra de gaiato em umas histórias que você nem imagina. Porque aquela altura, como é que... Porque o que o Geddel alegava é que ele tinha um apartamento no edifício. Um apartamento num andar alto. O que se descobriu depois é que, na realidade, pra muito mais do que o apartamento, o que ele tinha, na realidade, era esse uso. De novo, foi a delação lá do assessor dele, né? O Ministério Público já estava apurando. Ele tinha o prédio todo? Não só esse, como vários empreendimentos eram usados pra lavagem de dinheiro, segundo a delação desse sujeito. Então, assim, o tempo foi o senhor da razão. Uma coisa bem mais complicada. Hoje eu posso dormir com a consciência tranquila e botar a cabeça no travesseiro também, de forma tranquila. E na hora que você chegou na sua avó e falou vó, saído, não sou meus ministros. Ela falou, não falei? Ou não? Ela foi generosa. Ela podia ter feito isso um pouco de profeta do passado, né? Mas não, ela foi generosa e me acolheu, como sempre me acolhe na casa dela, que é a típica casa de vó na Tijuca. Mas, aliás... Mas naquele momento que você saiu, você ficou mal também? Ah, sim. Sim, porque eu fui muito achincalhado, né, Leda? Inventou-se muita história a meu respeito, falaram de tudo. Porque o governo também usa a sua máquina difamatória, né? Por meio dessas redes subterrâneas, né? E claro que na impossibilidade de refutar a mensagem, o grande objetivo era exterminar o mensageiro. Vamos desconstruir o mensageiro, né? O mensageiro, porque aí ele fica desmoralizado. Desmoralização. É o mesmo comportamento, assim... No Brasil, esse comportamento é muito comum, né? Inclusive, as mulheres sentem muito isso. Sim. Porque qualquer crime contra a mulher começa logo a desconstruir a imagem da mulher. Ela era isso, ela era aquilo. Exatamente. Ela usava roupa assim... De certa forma, para amenizar o crime, o que é um absurdo, né? É uma tática, né? Exato. Exato. Bom, eu espero que você faça um mandato maravilhoso, que você ajude a reconstruir o Rio. Por onde você vai começar? Você já sabe. Olha, eu acho que a primeira agenda que a gente tem... Você sente nessa bancada, porque muita gente se dançou. Inclusive, eu queria lamentar a não eleição do Roberto Freire. Não foi eleito. É, eu acho uma pena. Não foi reeleito, o caso é... Algumas pessoas deveriam ter sido reeleitos. Embora tenha havido uma limpa que eu gostei muito, de várias pessoas que não foram reeleitos. Outras que não deveriam ter sido e foram. No caso dele, deveria ter sido, na minha opinião. É isso, é isso. Acho que a gente tem essa agenda aí, sem a qual a gente não vai conseguir avançar, que é uma agenda de pensar um Estado mais eficiente e moderno. Uma administração pública que pense o cidadão em primeiro lugar. Porque essa é a grande agenda para o futuro do Brasil. Serviço público de qualidade, Leda. Educação, saúde, coisas muito básicas, mas que hoje parecem muito distantes, né? Você tem esperança de, no fim do seu mandato, o Rio de Janeiro estar melhor? Ah, com certeza. Acho que a gente depende muito do desempenho do governador, do prefeito, mas... Prefeito ausente pra caramba da cidade. Total, total. Desinteressado pela cidade. Total, um horror. Por isso que foi muito triste a não-eleição do Eduardo Paes, nesse sentido, porque ele é um sujeito que gosta do Rio de Janeiro. Sim, apaixonado pela cidade. Então, a gente está num momento tão fragilizado, uma pessoa que gosta, mas eu vou desejar ao juiz Switzel, que façam um bom trabalho, porque eu adoro o Rio de Janeiro. Exatamente. Não sou tijucana, mas eu escolhi essa cidade pra viver. Tijucana de coração. E gostaria que... Eu acho os tijucanos muito especiais, porque os gaúchos, os mineiros e os tijucanos têm muito orgulho da sua história, da sua origem, muito apego. Tem expressão de cultura muito própria, né? Eu acho isso muito bacana, muito bacana. E vou torcer pra dar certo o Rio de Janeiro, porque é a minha cidade também. Mas tenho medo, não sei como refazer esses milhares de empregos perdidos. É um processo demorado. Essa população de rua, jogada aí nas calçadas. É um processo demorado. A depressão econômica foi muito forte. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Só que a gente vai ter que ter paciência. Bom trabalho, então. Muito obrigado. Muito obrigado a você ter vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho da entrevista. Obrigado a você por ter vindo. Boa sorte. E a gente tá conseguindo que o André Lemos, que é um caricaturista muito divertido, muito interessante, fizesse essas canecas. E essa é a lembrança do nosso canal, que você é a segunda pessoa a ganhar essa caneca. Muito obrigado. Então é muito legal. Muito obrigado a você por estar nos assistindo também. E claro que eu vou te pedir pra dar like, pra curtir, pra compartilhar, pra avisar os seus amigos. Pra ir lá no Apoia-se e apoiar a gente também. Você entra no site do Apoia-se. Você pode apoiar a partir de um real, dois reais, dez reais. Enfim, apoiar o canal e ajudar a gente a ficar mais firme e a conquistar mais inscritos. Ok? Valeu. Até mais.